Música Quando eu for, aleluia, vou cantar, vou para o lar. Logo este mundo vai findar, eu vou para o lar. Nunca mais sofrer e nem chorar, vou para o lar. Vou para o lar de glória, vou para o lar. Quando eu for, aleluia, vou cantar, vou para o lar. Música Quero então cantar alegremente, vou para o lar. E ao mundo inteiro vou clamar, vou para o lar. Vou para o lar de glória, vou para o lar. Quando eu for, aleluia, vou cantar, vou. Oh, para o lar. Quando eu for, aleluia, vou cantar, vou para o lar. Eu vou para o lar. Quando eu for, aleluia, vou cantar, vou para o lar. Quando eu for, aleluia, vou cantar, vou para o lar. Quando eu for, aleluia, vou cantar, 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 vou cantar. Obrigado.